A hidrovia Tietê-Paraná, segunda maior hidrovia brasileira em quantidade de carga, vai receber investimentos de R$ 1,5 bilhão para obras de ampliação e melhorias. Hoje, foram assinados acordos para o repasse de R$ 136 milhões. Com uma extensão de 1.670 quilômetros navegáveis, a hidrovia Tietê-Paraná interliga cinco estados brasileiros. Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, o que permite escoar parte da produção agrícola de todos esses estados. Apenas em 2012, foram 6 milhões de toneladas transportadas. No pacote de investimentos destinado à hidrovia, R$ 900 milhões são do governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, e R$ 600 milhões do governo estadual. Os recursos repassados hoje vão ser utilizados em obras de ampliação e drenagens, como o canal do Reservatório de Barra Bonita e na Eclusa de Bariri. As obras na hidrovia vão permitir movimentar cerca de 11 milhões e meio de toneladas de cargas, o que representa o dobro da movimentação de hoje. Você tem uma série de benefícios. Primeiro, você tem uma economia, porque você vai ter um transporte mais barato, um frete mais barato. Você vai ter benefícios para as nossas rodovias, que vão desafogar de milhares de caminhões que transitam nas rodovias. Nós vamos ter benefícios ambientais, porque também serão menos emissões de gás carbônico na atmosfera. O Brasil se modernizando através dos modais mais adequados.